Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Você se lembra que falamos sobre elementos químicos e que eles são muitos? Neste episódio vamos vê-los juntando-se para formar uma estrutura muito importante para o nosso corpo e para todos os seres vivos, os aminoácidos. Aminoácido é uma molécula que é formada por quatro diferentes elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio que se unem entre si. O aminoácido está dividido da seguinte forma, de um lado temos um grupo que se chama amina formado por nitrogênio e hidrogênio. Do outro lado temos um outro grupo chamado carboxila que é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. E no meio um grupo formado por carbono e hidrogênio. Este carbono irá ligar os dois outros grupos, a amina e a carboxila. E também fará uma outra ligação com um outro grupo chamado radical. E o que tem neste grupo? O radical é o que vai dar a diferença dos aminoácidos e suas funções. Existem 20 tipos de aminoácidos que também podem ligar-se entre si. Estas ligações dos aminoácidos chamamos de ligações peptídicas. Assim, o nome da ligação é dado de acordo com a quantidade de aminoácidos. Se juntarmos dois aminoácidos, chamamos a ligação de dipeptídica. Sendo assim, a substância é um dipeptídeo. Três aminoácidos, uma ligação pripeptídica e a substância é um pripeptídeo. E quando temos mais de três aminoácidos, chamamos de ligação polipeptídica. E a substância é um polipeptídeo. Ligações peptídicas? São quase um trava-língua. Quero ver você falar bem rápido. Dipeptídeo, tripeptídeo, polipeptídeo. É bem difícil. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Só mais uma coisa, se você, assim como eu, acredita na importância de ensinar ciências para crianças, compartilhe este vídeo.